Bom dia, eu sou a Bárbara Bouchala, economista atendendo a Private Banking, e esse é o Morning Briefing do dia 11 de novembro. A inflação ao consumidor no Brasil avançou 0,56% entre setembro e outubro, e geralmente superior à esperada. Qualitativamente, o resultado foi parecido com a leitura do último IPCA 15, com pressão altista dos preços de energia elétrica e de alimentos, diante da estiagem e da forte demanda por proteínas bovinas. Ainda assim, a aceleração na margem dos núcleos, medidas que excluem os itens voláteis, que são acompanhadas de perto pelo Banco Central, foram menos intensas que as observadas na prévia da inflação. Em suma, os dados não devem alterar a visão do Banco Central sobre o futuro da política monetária, que deve seguir cauteloso com o aquecimento da atividade econômica e seu possível efeito inflacionário. Com a aceleração do IPCA de outubro e sem novidade sobre o pacote de revisão de gastos em discussão no governo, a curva de juros voltou a abrir na sexta-feira e o câmbio se depreciou, voltando para perto dos R$ 5,80 por dólar. O Bovespa também teve dia negativo, reagindo a resultado de balanços corporativos, alta dos juros futuros e ao recuo dos preços de minério de ferro e do petróleo no exterior, por conta da frustração com as medidas de estímulos anunciadas na China e da força do dólar. Nos Estados Unidos, o sentimento do consumidor avançou de 70,5 em outubro para 73 em novembro, conforme o resultado preliminar da pesquisa da Universidade de Michigan. As expectativas da inflação recuaram. Boa notícia para o Federal Reserve. As bolsas norte-americanas fecharam a semana com ganhos expressivos, apoiadas pelo rally após Donald Trump, que promete redução de impostos corporativos, ter vencido as eleições e pela nova redução dos juros do FED. O índice S&P 500 chegou a cruzar os 6 mil pontos pela primeira vez na história. A divisa norte-americana se valorizou contra a moeda das pares e meio a possibilidade de maior protecionismo comercial dos Estados Unidos nos próximos anos, enquanto os juros longos dos Estados Unidos corrigiram a alta do day after das eleições e acabaram a primeira semana de novembro em ligeira baixa. Divulgada na noite da sexta-feira, a inflação consumidor da China segue em patamares bastante deprimidos, evidenciando a fraqueza da demanda doméstica. A inflação desacelerou de 0,4% para 0,3% em 12 meses. Além disso, os preços aos produtores seguem caindo na comparação anual, com deflação de 2,9%. Em nova semana carregada de eventos econômicos, destacam-se as divulgações da inflação ao consumidor e ao produtor nos Estados Unidos, ambas de outubro. Dados de atividade, como as vendas do varejo e a produção industrial de outubro, também serão apresentados, tanto nos Estados Unidos como na China. Na zona do euro, teremos mais uma leitura do crescimento do PIB no terceiro trimestre. Antes do feriado da Proclamação da República, na sexta-feira, o Copom publica a ata de sua última reunião. Queria detalhar a decisão de intensificar o ritmo de alta da taxa Selic. Ainda aqui, serão conhecidos os desempenhos dos setores de comércio e serviços de setembro, importantes para calibrar as projeções para o PIB do terceiro trimestre. Hoje, o Banco Central divulgará o resultado primário do setor público e os números da dívida bruta do governo. O mercado segue aguardando novidades quanto ao pacote de revisão de despesas públicas. Nos Estados Unidos, o feriado do Dia dos Veteranos mantém o mercado de trégeres fechado. Se você quiser mais detalhes desse e de outros assuntos, acesse o canal do Santander Private Banking no YouTube. Por hoje é só e até amanhã.